No ano de 1704, um navio de corsários que atacava navios espanhóis atracou em uma ilha remota para reparos no casco do navio. Os homens não conseguiram consertar a embarcação de forma adequada. E um dos homens, com receio do navio naufragar, não quis subir a bordo e permaneceu na ilha por cinco anos antes de ser resgatado. E nesse vídeo, você vai saber o que ele fez para conseguir sobreviver todo esse tempo. Alexander Selkirk nasceu em Lower Largo, Fifi, em 1676. Ele era o sétimo filho de um sapateiro e curtidor. Desde a infância, demonstrava uma inclinação para desafios. Essa tendência para problemas se manifestou de diversas formas ao longo de sua vida. Em 27 de agosto de 1695, Selkirk recebeu uma intimação para comparecer a um tribunal eclesiástico devido a um incidente ocorrido na igreja. No entanto, ele não compareceu, pois já havia embarcado no mar. As acusações foram adiadas até seu retorno. Apesar desses episódios, Alexander mostrou notável progresso acadêmico, especialmente em aritmética e navegação. Impulsionados por sua inquietação e desejo por aventura, características que o colocaram em apuros anteriormente, Na juventude, ele fez uma escolha ousada ao se unir a piratas e bucaneiros dos mares do sul, afastando-se do caminho convencional de ingressar na marinha ou se tornar um comerciante. Rapidamente, ele se tornou essencialmente um corsário, imerso na vida agitada dos mares infestados de piratas. Os corsários eram uma prática estabelecida em tempos de conflito, quando os governos concediam licenças a proprietários de navios privados. Essas licenças conferiam a esses proprietários o direito de operar como forças navais praticamente independentes. Nesse contexto, os corsários assumiam uma posição de relevância na estratégia de guerra naval, desempenhando um papel fundamental ao atacar e capturar embarcações inimigas. Seu objetivo principal era interromper as rotas comerciais do inimigo, e dessa forma, minar a força econômica e logística da parte adversária. Sendo um membro ativo dessas expedições bucaneiras, Alexander Selkirk se destacou como navegador talentoso e experiente. Sua habilidade em conduzir embarcações pelos mares da América do Sul, enquanto atacava e saqueava navios espanhóis, rapidamente o elevou a uma posição de destaque entre os bucaneiros. Suas habilidades eram tão impressionantes que, em 1703, ele foi recrutado como navegador-chefe da tripulação do renomado Capitão William Dampier, que comandava o St. George, em cooperação com o também Capitão Thomas Stradling, que comandava o navio Sinkport. A relação entre Thomas Stradling e o Capitão William era impregnada de tensão, gerando um clima instável entre os líderes da expedição. Esse clima tenso atingiu seu ponto máximo quando quase três quartos da tripulação se viram à beira de uma revolta, resultado direto das frequentes discordâncias e desentendimento entre os dois comandantes. Apesar das divergências e da turbulência que marcaram esse período, a tripulação conseguiu enfrentar com sucesso muitos navios inimigos. No ano de 1704, a situação atingiu um ponto crítico durante uma acalorada disputa envolvendo uma embarcação capturada. Diante desse impasse, os dois capitães, Thomas Stradling e William, decidiram seguir caminhos separados. Nesse momento, Alexander Selkirk optou por permanecer ao lado de Thomas, acreditando que, dadas as circunstâncias, essa era a escolha mais sensata. A cena, carregada de emoção, marcou o fim de uma aliança que enfrentou eficazmente tempestades e desafios marítimos. Os procedimentos eram silenciosos, mas a tensão entre os personagens ecoava nas águas que separavam os dois navios. A presença de Selkirk, agora integrado à tripulação liderada por Thomas, trouxe uma sensação de estabilidade. Os marinheiros, uma vez divididos, agora trabalhavam em harmonia. Com o passar do tempo, a condição do pesado casco do Sinkport começou a deteriorar, exigindo reparos. As ilhas Juan Fernandes, situadas a aproximadamente 400 milhas a oeste do Chile, surgiram como um abrigo temporário para a tripulação reparar o navio. Os homens inspecionaram o casco, identificando áreas danificadas que precisavam de atenção. Utilizando ferramentas improvisadas e materiais disponíveis na ilha, como madeira resistente e fibras naturais, eles começaram os reparos. Enquanto Selkirk guiava alguns homens na coleta de materiais, outros tripulantes trabalhavam arduamente, martelando, fixando e construindo as seções danificadas do casco. A atmosfera era de cooperação, com cada membro contribuindo para restaurar a integridade do Sinkport. Depois de incontáveis horas trabalhando, Alexander e o capitão Stradlin envolveram-se em um intenso debate sobre a decisão de partir imediatamente ou aguardar para realizar reparos mais abrangentes, pois o casco ainda continha pequenas rachaduras. Enquanto Stradlin expressava urgência em deixar a ilha, temendo a possibilidade de serem descobertos por navios inimigos com a guarda baixa, Alexander defendia a ideia de permanecerem por mais tempo para realizar reparos mais abrangentes no navio. Ele estava convicto de que a embarcação não suportaria uma jornada longa e argumentava que precisavam de tempo adicional para os concertos, temendo que o barco afundasse se partissem imediatamente. A divergência de opiniões sobre o momento adequado para prosseguir gerou um impasse entre os dois líderes, complicando ainda mais a situação. Alexander, preocupado com a integridade do navio e ciente dos riscos envolvidos em uma jornada com a embarcação comprometida, tentou persuadir os outros membros da tripulação a permanecerem na ilha. Ele compartilhou suas preocupações sobre as possíveis consequências de continuar a viagem sem os devidos reparos, destacando os perigos que poderiam enfrentar no mar. Os demais tripulantes, por sua vez, mostraram relutância em seguir a sugestão de Alexander, considerando a incerteza de quando ou se outro navio chegaria à ilha deserta. Optaram por arriscar a navegar na embarcação danificada em vez de ficarem para trás. O dilema entre a segurança aparente da ilha e a incerteza no mar colocou a tripulação em um impasse e a decisão de seguir viagem foi tomada, deixando Alexander sozinho na ilha. Quando Alexander percebeu que seria deixado, ele mudou de ideia e tentou se juntar à tripulação novamente. No entanto, o capitão Stradling o impediu de embarcar, apontando uma arma para ele. O capitão, com expressão firme e decidida, entregou a Alexander uma bíblia, um machado, uma espingarda, algumas provisões e roupas e depois partiu junto aos homens. Agora, abandonado na praia, Alexander Selkirk se sentou na praia se sentindo triste e esperançoso ao mesmo tempo. Ele olhava para o horizonte, esperando ver um barco vindo buscá-lo. Mas conforme os dias passavam, a dura realidade da situação ficava mais evidente. Com fome constante, Alexander se levantou para procurar comida na costa da ilha. Cada passo na areia vazia era uma batalha contra a solidão ao seu redor. A incerteza sobre o futuro começou a tomar conta de sua mente. Após muitos dias, Selkirk ficou tão triste que não quis comer até sentir uma fome extrema. Ele também evitou dormir, ficando de olhos abertos para vigiar. Assim, ele permaneceu sentado até que a escuridão tornou impossível ver qualquer coisa. Somente então ele fechou os olhos cansados. No entanto, ao despertar pela manhã, sua ansiedade persistia, alimentando a esperança contínua do retorno do navio. Sabendo que a temperatura poderia cair, trazendo geada e mais chuva, Alexander Selkirk reconheceu a urgência de encontrar abrigo. Ele adentrou a floresta pela primeira vez, e começou sua jornada para construir um refúgio que o protegesse das intempéries. Explorando o ambiente, Selkirk identificou árvores que se mostravam adequadas para a construção de uma cabana. Com ferramentas improvisadas, ele começou a cortar cuidadosamente os troncos das árvores selecionadas, aproveitando ao máximo os recursos disponíveis. A escolha do local para o refúgio foi fundamental. Selkirk buscou uma área estratégica, abrigada o suficiente para proporcionar proteção contra o vento, e suficientemente elevada para evitar inundações em caso de chuvas intensas. Com o local selecionado, ele começou a dispor os troncos cortados, criando as paredes estruturais da cabana. Sabendo que precisava de um teto resistente, Selkirk se dirigiu às colinas em busca de capim alto. Colhendo o capim, ele o secou para garantir durabilidade e resistência às condições climáticas adversas. Utilizando sua perícia manual, ele começou a tecer o capim em uma espécie de palha, que seria aplicada como cobertura do teto da cabana. Cada passo do processo demandava paciência e habilidade. Selkirk, movido pela necessidade de sobreviver, dedicou-se à construção do abrigo. A cabana começou a ganhar forma e se tornou um refúgio improvisado no meio da natureza hostil. Ao finalizar a construção, Selkirk experimentou uma sensação de conquista e alívio. Determinado a deixar o ambiente mais confortável, ele pegou suas roupas velhas e desgastadas pelo tempo no mar. E ao invés de descartá-las, Selkirk viu nelas uma oportunidade de criar uma cama. Cuidadosamente, ele desfez costuras e aproveitou tecidos, utilizando-os como uma camada inicial de acolchoamento para proporcionar alguma maciez. Finalmente, ele utilizou tiras de couro improvisadas, provenientes da pele de cabra selvagens, para amarrar os materiais e garantir a estabilidade da cama. O resultado foi uma estrutura simples, mas funcional, que representava o esforço meticuloso de Selkirk para criar um espaço de descanso em meio às adversidades. Ao deitar-se naquela cama, improvisada, coberta por tecidos desgastados, Selkirk encontrou conforto em meio à dura realidade da sua situação. Quando a fome a apertava, ele se alimentava de focas e mariscos que conseguia pegar na costa. Ele desenvolveu métodos engenhosos para capturar focas e colher mariscos ao longo da costa da ilha. Com paciência e observação, ele aprendeu os padrões de comportamento das focas que frequentavam a região. Ele escolhia estrategicamente locais onde poderia se esconder e esperar pelo momento certo. Quando avistava uma foca próxima, Selkirk se movia silenciosamente, aproveitando o terreno acidentado para se aproximar sem ser detectado. Munido de lanças improvisadas, feitas com pedaços de madeira afiada, ele lançava-as com precisão, visando atordoar a foca o suficiente para se aproximar e capturá-la. Quanto aos mariscos, Selkirk dedicava parte do seu dia à busca nas áreas costeiras. Ele virava pedras, examinava fendas nas rochas e explorava os recantos onde esses moluscos se escondiam durante a maré baixa. Além de se alimentar dos peixes que eram levados pela maré. Com mãos ágeis, ele os apanhava hábilmente, aproveitando cada oportunidade para garantir seu sustento. Surpreendentemente, a ilha oferecia vegetais como pimentões, pastinagas, rábanos, ogriões e frutas nativas. Às vezes, Selkirk se permitia o luxo de um grande lagostim cozido com vegetais que coletava. Após cerca de 18 meses, ele se adaptou à sua vida na ilha, desfrutando de uma variedade de alimentos e atividades mentais estimulantes, como adestrar gatos selvagens. Armazenar comida acabou atraindo inúmeros ratos que frequentemente comiam seu alimento, transformando suas noites em um campo de batalha silencioso. A estratégia adotada por Selkirk se revelou bastante engenhosa ao domesticar os gatos selvagens na ilha que chegaram por meio das embarcações. Esses felinos, agora sob a orientação atenta de Selkirk, transformaram-se em vigias noturnos eficazes. Dotados de instintos aguçados, esses gatos afastavam os ratos, proporcionando assim noites mais tranquilas e serenas para Selkirk. A presença deles não só garantia a preservação da comida, mas também se tornou uma companhia valiosa, construindo uma crescente família felina que oferecia companhia em meio ao isolamento. Num dia ensolarado, Alexander Selkirk, inspirado pelo êxito da sua relação com os gatos, tentou algo diferente. Domesticar as cabras selvagens que vagavam pela paisagem. Com um olhar determinado, ele identificou um grupo de cabras e começou a se aproximar lentamente, usando toda a paciência adquirida em seus dias de solidão. A estratégia de Alexander era sutil e calculada. Ele começou a se integrar ao ambiente natural ao redor das cabras. Observando seus movimentos, estudando seus padrões e comportamento. À medida que se aproximava, ele falava suavemente, tentando estabelecer uma forma de comunicação não verbal com as criaturas ariscas. Com o tempo, as cabras começaram a se acostumar com a presença constante de Alexander. Ele oferecia pequenas porções de comida e água, construindo gradualmente a confiança delas. Os primeiros sinais de sucesso vieram quando uma das cabras se aproximou voluntariamente para aceitar o alimento das mãos de Alexander. À medida que a relação se fortalecia, Alexander passou a cuidar do rebanho com dedicação. Ele garantia que tivessem água fresca, buscava locais com pastagem abundante e, o mais importante, começou a ordenhá-las para obter o leite. Esse líquido nutritivo tornou-se uma valiosa adição à sua dieta, oferecendo uma fonte de proteína e nutrientes essenciais. No entanto, apesar da domesticação parcial das cabras, Alexander não dependia exclusivamente do leite. Sua fome o impelia a enfrentar as cabras selvagens em incursões para dentro dele. Munido de sua destreza e uma lança improvisada, ele se embrenhava na paisagem acidentada em perseguição às cabras, utilizando suas habilidades adquiridas durante os meses de sobrevivência para conseguir carne. Inicialmente, ele só conseguia capturar cabras mais jovens, mas com o tempo, tornou-se ágil e forte o suficiente para enfrentar as maiores. Alexander estava prosperando, adaptando-se ao ambiente selvagem e tirando o melhor proveito da situação do náufrago. No entanto, a familiaridade, por vezes, pode levar à imprudência e a confiança de Alexander quase custou sua vida. Em um certo dia, Alexander Selkirk decidiu enfrentar o desafio de escalar um penhasco íngreme na ilha para capturar uma cabra adulta. Ao atingir o topo do penhasco, avistou a cabra que procurava. O desejo de garantir um suprimento substancial de carne o levou a esticar-se para agarrar sua presa. No entanto, ele perdeu o equilíbrio de maneira abrupta e caiu para trás em queda livre. O impacto foi significativo. Ele ficou machucado e com a respiração ofegante. Imobilizado, ele passou dias naquela posição, enfrentando possíveis costelas quebradas e as dores resultantes do acidente. Após se recuperar, Alexander ponderou sobre a realidade de que caso tivesse morrido, não haveria vestígios de sua existência. Temendo morrer e ser consumido por criaturas na ilha sem deixar rastros, ele tomou precauções e iniciou a tarefa de esculpir seu nome e a data em que foi abandonado na ilha nas árvores, criando uma espécie de lápide improvisada, caso seu medo se concretizasse. Na ilha, Alexander enfrentou uma série de desafios que desgastaram suas roupas e utensílios ao longo do tempo. Com engenhosidade, ele recorreu às suas companheiras cabras e às habilidades adquiridas como curtidor para resolver essa questão. Utilizando as peles das cabras, ele confeccionou mantas, calças, jaquetas e chapéus, que proporcionaram proteção contra os elementos rigorosos da ilha. Diante do desgaste de suas ferramentas, Alexander demonstrou mais uma vez capacidade de adaptação ao encontrar substitutos inusitados na praia. Dois grandes aros de metal encontrados à beira-mar foram transformados por ele em facas funcionais. Apesar de encontrar um certo contentamento na ilha, a solidão persistia e Alexander ansiava por sua casa e pela companhia de outros seres humanos. Diariamente, ele observava o horizonte com a esperança de avistar navios. Na ilha, havia barris de madeira quebrados e o resto de outros navios. Ele sabia que outras tripulações já haviam passado por ali antes. Sua fé se alimentava da possibilidade de que, eventualmente, a tripulação de um navio pudesse parar na ilha, seja para exploração ou reabastecer suprimentos. E, de fato, vários anos após seu isolamento, esse desejo se concretizou. Certo dia, Alexander avistou um navio ancorado próximo a ilha, correu para a praia e agitou duas grandes folhas para atrair a atenção da tripulação. No entanto, Alexander, entusiasmado com a possibilidade iminente de ser resgatado, cometeu um erro ao não verificar a bandeira da embarcação. Só depois de chamar a atenção dos tripulantes, descobriu que o navio era espanhol. Ao perceber isso, escondeu-se nos arbustos observando-os à distância. Quando os espanhóis atracaram, vários tripulantes armados iniciaram uma busca pela ilha, procurando pelo homem que havia acenado com folhas pouco tempo antes. Enquanto caminhavam, os soldados atiravam aleatoriamente nos arbustos. A busca continuou até que encontraram a Bíblia e outros pertences. Ao descobrir que a Bíblia estava em inglês, perceberam imediatamente que o homem que procuravam era um inimigo. Os homens prosseguiram com a busca por várias horas, até perceberem que Alexander estava sozinho e não valia a pena tanto esforço. Então, desistiram. Após algumas horas escondido, Alexander voltou para sua cabana, ciente de quão próximo esteve de perder a vida ou tudo o que possuía, caso os homens tivessem encontrado sua cabana. Diante da ameaça de ser descoberto, ele se escondia sempre que outra embarcação se aproximava, assegurando assim a salvaguarda de sua existência solitária na ilha. Em fevereiro de 1709, após cinco anos de isolamento, a embarcação inglesa Duck finalmente alcançou a ilha de Selkirk para fazer alguns reparos no navio. Alexander correu para a costa, abraçou a tripulação e lutou para se expressar verbalmente, pois não falava com outro ser humano há tanto tempo que não conseguia formar frases completas. Ele ajudou na reparação e reequipamento do navio. Além disso, trouxe carne de caça fresca para os tripulantes, permitindo o adiamento do consumo das rações remanescentes das embarcações. Ele também recebeu roupas e calçados novos, embora tenha inicialmente achado a caminhada com sapatos um tanto desajeitada. Ao usar par, o capitão impressionado, não apenas pelas habilidades de Alexander durante seus anos de isolamento na ilha, conferiu a ele a posição de segundo imediato do navio Duck. A trajetória de Alexander de náufrago solitário a segundo em comando assinalou o desfecho de seu isolamento em Mazatiera. Após o resgate, Alexander Selkirk reintegrou-se rapidamente ao mundo dos corsários, retomando uma vida marítima, como se os anos de isolamento na ilha fossem um capítulo distante. Nos quatro anos subsequentes, ele navegou a bordo do Duck, provocando o máximo de prejuízo possível aos espanhóis. Finalmente, em 1º de outubro de 1711, oito anos após o abandono original por parte de Thomas, Alexander chegou à Inglaterra. Durante sua permanência no Duck, ele acumulou uma fortuna de 800 dólares, equivalente a vários milhares de dólares nos dias de hoje. A pergunta que resta é, será que o capitão Thomas Stradling, aquele que abandonou Alexander, conseguiu navegar com o casco do navio rachando? Seu navio foi descoberto mais tarde na costa do Peru, confirmando as preocupações de Alexander sobre sua condição. O navio acabou sucumbindo aos danos, levando a tripulação a atracar ao longo da costa peruana. Sem conseguir consertar o navio a tempo, foram avistados pelos espanhóis, capturados e sujeitos a uma prisão rigorosa. O capitão Stradling foi enviado à França para mais julgamentos. Mas não há registros detalhando o destino dos outros tripulantes. O capitão William também enfrentou circunstâncias difíceis, processado pelos danos ao St. George e aos portos afundados. Ele se encontrou endividado e rotulado como um fracassado. Embora tenha evitado o destino duro de Thomas, William morreu como um homem quebrado em 1715. Apesar de tentar se estabelecer e casar ao retornar à Inglaterra, Alexander se sentiu desconfortável com a vida tranquila. Em 1717, ele voltou para o mar, desta vez como membro da Marinha Real, tornando-se um oficial envolvido em esforços antipirataria. Tragicamente, enquanto patrulhava a costa da África, ele contraiu febre amarela e faleceu em 13 de dezembro de 1721. Se você chegou até aqui, obrigado por me assistir. Se você tiver sugestões de histórias que poderiam ser contadas no canal, você pode preencher nosso formulário. O link está na descrição do vídeo. Mais uma vez, obrigado e espero ver você no próximo vídeo. Tchau. Tchau.